O pessoal é contra a urgência solicitada pelo mais intimorado líder do governo. Ele é tão forte que às vezes passa. Todo problema de extremismo é esse, você vai além e vira do outro lado. Pelo menos sua excelência foi coerente do ponto de vista geográfico. Foi falar da tribuna lá da direita. Suprimir proteção ao trabalhador, convenção internacional, norma que vige há 38 anos, é um absurdo. A Câmara não devia sequer apreciar essa matéria. Quanto mais com urgência. Não tem nada a ver, eu fico perplexo. Nosso amigo Silvio Costa virou as costas para o povo trabalhador, que aliás está sendo o maior penalizado com a crise atual, como costuma acontecer. As agências de risco são preocupadas com os lucros dos grandes conglomerados financeiros. O nosso voto é não.